Foi com muita emoção, o Brasil venceu o Uruguai por 2 a 0 e voltou a ser campeão do Sul-Americano Sub-20. É mais de 10 anos depois do último título. E a seleção brasileira, Sub-20, está garantida na vaga no Mundial da categoria. O torneio vai ser disputado em maio na Indonésia. Boa sorte aí, né? Para o Brasil. Mais notícias do esporte você confere em nossas redes sociais. Até mais! Plantão dos Esportes. Oferecimento Metalúrgica São Francisco. Tradição e honestidade. Bom Lixo. Seu lixo no lugar certo. Goiânia Náutica. Motores, peças e serviços náuticos.